Existem formas físicas diferentes. Existem diversas formas de dormir. Duoflex. O máximo em tecnologia para você dormir tranquilo. Duoflex é uma marca de referência mundial, focada exclusivamente na fabricação de travesseiros de espumas especiais. Imagine um sono perfeito. São mais de 40 modelos, desenvolvidos especialmente para atender as mais diversas expectativas e necessidades. Travesseiros seguros e extremamente confortáveis. De excepcional durabilidade. Com elasticidade controlada e diferentes estruturas moleculares, que possibilitam diferentes toques e suportes. Misturar, derramar, lavar, secar, costurar, testar, embalar. Em cada fase do processo, a Duoflex cria condições especiais para garantir a máxima qualidade em seus produtos. Responsável pela criação de fórmulas revolucionárias e que fizeram sucesso em diversos países. A Duoflex tem a sua história marcada pela inovação e pioneirismo. Fui a primeira a lançar no Brasil o travesseiro NASA. Recomendado por ortopedistas e fisioterapeutas e comercializado em mais de 40 países. Produzido em espuma viscoelástica de última geração, adapta-se imediatamente ao contorno e temperatura do corpo. Exercendo menos pressão e facilitando a circulação sanguínea. Duoflex é a única empresa da América Latina a fabricar um mundialmente conhecido travesseiro natural látex. Um projeto que demandou 4 anos de pesquisas e possibilitou a criação de produtos de alta qualidade. Confortáveis, macios e de toque aveludado. Produzido a partir da seiva da seringueira, árvore nativa da Amazônia, o natural látex é um dos travesseiros de maior aprovação no mundo. Sua estrutura é composta por milhões de células abertas e centenas de furos que garantem maior fluxo de ar, permitindo evaporação rápida da umidade e transpiração. Sua estrutura molecular única mantém sua forma original mesmo depois de uso intensivo e contínuo. Para produzir tanta tecnologia, criamos uma área com mais de 10 mil metros quadrados, divididos em duas unidades industriais. São centenas de profissionais produzindo milhares de travesseiros. Detalhes de fabricação que somente são possíveis trabalhando cuidadosamente cada peça. Sempre à frente de seu tempo, a Duoflex foi também a primeira a produzir nacionalmente o travesseiro anatômico Contour Pillow. Desenvolveu e patenteou um mais avançado sistema de molas em travesseiros, o Spring Case, com molas alojadas em casulos individuais e dispostas de forma colmeia, permitindo maior ventilação e frescor, além de um excelente conforto e sustentação. A Duoflex cresce, preocupada com o meio ambiente. Implantou o processo exclusivo de produção do natural látex, que utiliza menos energia e descarta o uso de qualquer matéria-prima de origem animal. Como é o caso do travesseiro Fresh. Confeccionado com espuma de poliuretano, também conhecida como espuma fria, Hypersoft ou Supersoft, possui células abertas que proporcionam maior frescor e ventilação, toque e maciez superiores às espumas comuns. E também os travesseiros látex de poliuretano, produzidos em espuma, que apresenta toque, maciez e elasticidade, similares ao do travesseiro natural látex, e excelente relação entre suporte e flexibilidade. Surpreendendo em inovação. Coloca no mercado os versáteis travesseiros altura regulável, com camadas individuais de espuma, que podem ser removidas ou adicionadas a qualquer momento, permitindo escolher entre quatro alturas diferentes. A Duoflex utiliza sua tecnologia também para produzir uma completa linha de acessórios que auxiliam na busca pelo sono perfeito. Médicos, fisioterapeutas, institutos e estudiosos do sono trabalham em conjunto com a Duoflex para criar soluções e produtos inovadores. Consultores especializados orientam como dormir e dão dicas de como escolher o travesseiro mais adequado para o sono. Porque sabe que para alguns, dormir bem ainda é um grande desafio. Hoje, a Duoflex é referência mundial em tecnologia do sono. Exporta seus travesseiros e produtos para diversos países e está presente em todo o território nacional. Há mais de 20 anos, a Duoflex é sinônimo de projetos inovadores, criados para gerar bem-estar e saúde, e proporcionar uma sensação única durante o sono. Usufruam o máximo em conforto. Tenha uma vida mais saudável com Duoflex.